As pessoas que se consideram pessoas religiosas são pessoas cuja própria autocompreensão, a maneira de se entender, geralmente passa pelo tema da religião. Em outras palavras, são pessoas que não conseguem imaginar a si mesmas desconectadas da sua própria opção religiosa. Em geral, essas pessoas são também pessoas que explicam o mundo através da religião. Então, para pessoas assim, para quem a religião tem um papel tão importante, o cerceamento da liberdade religiosa, impedir a prática da religião escolhida, acaba sempre se configurando numa violência, naquilo que nós, na universidade, chamamos de uma espoliação de natureza antropológica. Então, justamente por isso, a liberdade religiosa tem sido vista, sobretudo nas últimas décadas, como uma liberdade inalienável, um direito inalienável do ser humano. Ao contrário do que muita gente pensa, o Estado laico não é o Estado inimigo da religião. É aquele Estado que não tem religião, não faz nenhum tipo de opção religiosa oficial, justamente para que ele possa dar a todas as religiões um tratamento isonômico, para que ele possa garantir que todas as religiões tenham efetivamente liberdade de crença e de prática. Então, é fundamental numa sociedade que o Estado laico seja o garantidor dessa liberdade, é fundamental numa sociedade que existam dispositivos jurídicos, legais, constitucionais que permitam, que garantam a liberdade religiosa como um direito. De nada adianta a sociedade contar com leis que garantam a liberdade religiosa se nós não sabemos respeitar a diferença religiosa no próprio convívio social. É ali, no convívio da sociedade, respeitando aquele que tem uma religião diferente, que nós, de fato, garantimos esse direito. Trata-se, na verdade, de respeitar as pessoas que fazem opção religiosa outra, diferente daquela que a maioria eventualmente faz. Trata-se de respeitar aqueles que fazem opção por não ter nenhum tipo de opção religiosa, que não escolhem nenhuma religião, que acreditam que a religião, no final das contas, para eles não é alguma coisa relevante. E trata-se também, por parte dessas pessoas que não têm religião, de respeitar aqueles que fazem uma opção religiosa, de não considerá-los inferiores, eu até diria, de não considerá-los menos inteligentes por fazerem efetivamente uma opção religiosa. Uma das religiões mais vitimizadas tem sido, sobretudo, as religiões de matriz africana. Muitas vezes, as que mais sofrem discriminação, sobretudo por parte de representantes de outras religiões. Isso é uma coisa inadmissível num país que zele efetivamente por esse direito, que é o direito da liberdade religiosa. E nós estamos falando disso na universidade, porque, num certo sentido, a universidade é o lugar onde as grandes demandas da sociedade precisam ser tratadas, precisam obter ali um espaço de reflexão. Mas a universidade, e sobretudo a universidade pública, é também o lugar onde se deve gestar um projeto de sociedade democrática, um projeto de sociedade igualitária, onde os direitos de todos sejam respeitados.